Esses caras do doping chegaram para fazer a verificação no Gabigol, ele estava no treinamento na academia, por isso que teve a demora, o próprio staff do Flamengo pediu para o pessoal esperar enquanto ele terminava o exercício para poder fazer a questão da coleta. O único problema que houve em si foi a questão do desconforto, como o próprio Marco Bras falou, como o próprio advogado Gabigol também falou, foi que ele ficou um pouco chateado, porque toda vida, essa rotina, todo jogo ele sempre era escolhido para fazer antidope e isso acabou enchendo o saco do jogador, embora não justifique a conduta dele em relação ao fiscal. O próprio fiscal, um dos fiscais que prestou depoimento lá no primeiro julgamento, falou que fez o exame de sangue dele, ele fez também o de urina e descartaram o dope, não foi constatado nenhum dope, o próprio exame de sangue que foi feito não constatou nada. O único problema foi o desconforto dele com o funcionário, tratou mal o funcionário, que isso não justifica a atitude dele, não o momento teve dope, como o Maurício Prado está insinuando aí, eu não concordo muito com ele, ele foi um que fez as campanhas antes do julgamento para o Gabigol ser punido, não quero defender aqui o Gabigol, não errou, tem que ser punido, mas não dessa forma, achei muito severa a punição dele, o cara não se dopou, foi só um caixão de desconforto, pode mutar ele, já que ele agiu ríspido com o próprio funcionário do dope, o tipo de pena, não esse tipo de pena já que não foi dope, você vai dar uma pena de dope, como o jogador está limpo, não vejo nenhuma justificativa para isso, se ele tivesse sido dopado mesmo, eu era a favor não só dois anos, mas mais anos aí, a gente vê jogadores aí que foi pegado no dope e aí continua jogando, não tiveram nenhuma punição, e sempre em relação ao Flamengo as medidas são diferentes, né, a própria Comebol já fez isso já, cantos racistas, cantos homofóbicos, os outros clubes são absorvidos, o Flamengo sempre toma punição, sempre toma multa, e vida que segue, não justificando os meios, nem os fins, mas eu achei muito severo a punição em cima do Gabigol, e deve ser revista, né, mas coloco os comentários certos para vocês, o Flamengo treinou ontem, treinou hoje novamente, na casa chegou ontem, né, a Bogotá, fez uma espécie ali, preparação ali um pouco de, um tite, né, no próprio alojamento mesmo, treinou hoje pela manhã, treinou hoje à tarde também, até para a questão dessa adaptação para a questão da velocidade da bola, né, lembrando que a altitude não é tão alta assim como vai ter em La Paz, já que é 6 mil metros, 6 mil e poucos metros, é, amanhã o jogo vai ser a 2.370 metros de altitude, um pouco mais conservador, mas mesmo assim os jogadores ainda sentem, por isso o Flamengo vai um pouquinho antes da partida, é, não vai antes, é, um pouquinho antes, né, pouquinhas horas antes, antes de começar a partida para esse impacto não ser tão sentido pelos jogadores, lembrando que geralmente é 48 horas para poder o time mesmo absorver aquele impacto da altitude, né, por isso a questão do cuidado da equipe fisiologista, médicos, etc, do staff do Flamengo, para poder evitar aí se o time conseguir render bem durante o jogo, tá bom, lembrando que só temos dois desfocos importantes aí, que é o Fabrício Bruno e o Dela Cruz, não é lesão, não é nada disso, tá bom, é questão desgaste, eles foram constatados com bastante desgaste muscular por causa da maratona de jogos, lembrando que o Dela Cruz e o Fabrício Bruno jogaram, né, a data FIFA agora, principalmente o Fabrício Bruno, que jogou pela seleção como titular, os dois jogos, o Dela Cruz ainda teve uma pausazinha, mas jogou outro jogo, né, 45 minutos só, mas foi constatado com um desgaste e o Tite provavelmente vai poupá-los, né, o problema é só quem vai colocar no lugar, já que a princípio o Flamengo não tem nenhuma reserva para o Dela Cruz, né, a não ser o que faz mais ou menos isso é o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo de vez em quando, mas não é a joga da altura, assim, para o nível do Dela Cruz, né, gente, desde que saiu o Everton Ribeiro não entrou nenhum jogador que se enquadra, se encaixa nesse tipo de perfil, e já na defesa tem o próprio Léo Ortiz, que já pode estrear no lugar do Fabrício Bruno, né, já que ele vai ser poupado, e também tem o Davi Luiz e entre outros zagueiros aí que também conseguem, são um nível muito alto para segurar aí a vaga do Fabrício Bruno, tá bom? Mas coloco nos comentários certo, dando vocês, créditos e direitos autorais já vem mais portas, o link vai estar na descrição, também se inscreveu, se inscrever no canal vai ajudar bastante.